Essa é a creche, vovó Santina É o desfile da creche, vovó Santina, viu? Desfile da creche municipal, vovó Santina É o desfile da creche, 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 vovó Santina Música 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 Se aproximando do Palanque Cívico, a escola Paulo Fernando Calacante de Moraes, situado no sítio Paceiro, zona rural do município de Moraes, zona rural do município de Moraes, zona rural do município de Moraes, zona rural do município de Moraes. Música 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 Plantão da Educação Infantil Uma salva de palmas para a escola Paula Fernanda Professora Maria Elizabeth Gomes da Cunha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto